Luísa Sonza, que se apresentou recentemente em Portugal, no Rock in Rio Lisboa, marcou novas apresentações no país. E aí, o que houve? Sucesso? É, olha, as músicas dela estão bombando nas plataformas de streaming em Portugal. Ela está namorando um médico português, então tem mais motivos para ir para Portugal. E vai se apresentar lá, tem dois shows, pelo menos, já previstos para esse mês. Um em Misa e outro em Catanhede. Em Catanhede, lá em Portugal, está animadíssima com essa conquista do público português. Ela que se apresentou no Rock in Rio Lisboa, foi uma das atrações mais bombadas aí do Rock in Rio Lisboa. Está muito feliz com esse convite para poder voltar. E ela merece todo o sucesso e todo o amor desse mundo.